OUÇA A SEGUIR A VOZ Todos sabemos que necessitamos de alimento para viver. A criança para crescer e o adulto para se conservar forte. A boa alimentação contribui também para prolongar a vida e a tornar feliz. Ela é importante fator no rendimento do trabalho. A boa alimentação contribui para evitar velhice prematura. O Dr. Wilbur Atwater constatou a notável beleza das crianças e mocinhas dos Montes Apalaches, nos Estados Unidos, e a aparência de envelhecimento que as mulheres apresentavam cerca dos 35 anos. Atribuiu isso às deficiências do regime alimentar dos habitantes da região, prevalecentes há uns 70 anos. O médico inglês Sir Robert Macarrison ficou impressionado com a grande diferença de estatura e condições de saúde que observou entre os habitantes de várias regiões da Índia. E experimentos de laboratório que fez levaram-no à conclusão de que as diferenças provinham da alimentação. Que necessita o corpo para o crescimento normal e para a conservação da saúde? Sabe-se que existem 50 ou mais substâncias nutritivas necessárias para a boa saúde, e todas elas são encontradas nos alimentos. As divisões ou grupos de alimentos são 7. Proteínas, hidratos de carbono, gorduras, vitaminas, minerais, celulose e água. O corpo necessita de tanto mais proteína quanto mais rapidamente cresce. A recomendação de autoridades em nutrição é que o bebê receba por dia 13,5 gramas de proteína para cada quilo do seu peso. Essa quantidade deve baixar para 1,5 gramas na primeira fase da meninice, subir para 2 gramas na última fase da meninice e na adolescência, e baixar de novo para 1 grama para cada quilo de peso corpóreo na idade viril. Notemos isto. A alimentação da mãe deve ser aumentada na gravidez e mais ainda na fase da amamentação. Ela deve suprir as necessidades da mãe e também as do filho, na fase em que a boa nutrição deste é vital para o seu desenvolvimento. A subnutrição durante esse período de rápido crescimento, diz a doutora Zolber, pode não só impedir o crescimento do cérebro, mas também resultar em dano irreparável do funcionamento deste e da atividade mental. Os alimentos ricos em proteínas são a carne de gado e a de aves, o peixe, os ovos, o leite, as nozes, incluindo o amendoim, a lentilha, o grão de bico, as diversas variedades de feijão, sobretudo o feijão soja. A respeito do feijão soja, diz o doutor Antônio Miranda no seu livro Nutrição em Vigor, a quantidade de proteína que esta leguminosa encerra vai de 30% a 45%. Possui, assim, quase duas vezes mais proteínas do que a carne. A proteína do feijão soja, afirma ainda o doutor Miranda, é tão excelente quanto a do leite, a da carne e a do ovo. Em nada lhes é inferior. A propósito, há várias maneiras de preparar o feijão soja de modo a torná-lo apetitoso. Os que desejarem receitas gratuitas sobre como fazê-lo e também cópias da palestra que estão ouvindo, que no seu aspecto científico foi aprovada pelo doutor Edgar Berger, diretor do Hospital Silvestre, poderão obtê-las da voz da profecia. Dos hidratos de carbono tiramos a maior parte da energia que necessitamos para nos movermos, para trabalharmos e para vivermos. Entre eles estão os açúcares e os amidos. As principais fontes deles são os cereais, as batatas, as frutas, os legumes e verduras. Eles devem constituir 50 a 60% dos alimentos que ingerimos. São os hidratos de carbono que fornecem a celulose, que embora não digerida pelo corpo, serve para tonificar os intestinos e prevenir a prisão de ventre. Então temos a água, que depois do oxigênio é o mais importante fator na manutenção da vida. Podemos viver sem comer por 5 semanas ou mais. Sem água, porém, vivemos apenas poucos dias. 55 a 65% do peso do corpo é constituído de água. A água é o veículo pelo qual o corpo faz chegar os alimentos às células e também o veículo para a eliminação dos detritos. O corpo elimina a água constantemente. Necessitamos beber muita água, 6 a 8 copos de água pura por dia, em condições normais. Cuidar da saúde é um dever religioso. Deus está interessado no bem-estar físico do homem. Quando Jesus esteve na terra, ele gastou mais tempo curando do que pregando. Nosso compassivo Salvador quer nos dar saúde espiritual e também saúde física, mas necessita a nossa cooperação, nossa obediência às leis da saúde, entre elas a da alimentação nutritiva e saudável. Os que com Deus cooperam veem cumprido em si o desejo do céu, expressa pelo apóstolo Terceira São João II, Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Meu guia és por onde eu for Verdade que conforto traz Nos transes maus em luta e dor Me guia a tua mão capaz Jesus me guia Que prazer na vida A tua mão conduz De ti preciso em meu viver Conduzi sempre, ó meu Jesus Se às vezes vem temores, maus, desgostos, mil perigo e dor Por bravo mar ou calmos Ó guia sempre, meu Jesus 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 me guia Que prazer na vida A tua mão conduz De ti preciso em meu viver Conduzi sempre, ó meu Jesus Que eu jamais murmure aqui Mas sinta paz Por onde for Feliz estou Confio em ti E espero sempre em teu amor Conduzi sempre, ó meu Jesus Jesus me guia Que prazer na vida A tua mão conduz De ti preciso em meu viver De ti preciso em meu viver Conduzi sempre, ó meu Jesus 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 Obrigado.